Oi, oi, oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal pessoal, hoje é vídeo de sementes de vila aqui no Craftsman, e que eu também acho que funciona no Lockcraft, vocês testem aí e sabem, já peço você que vai deixar o like, se inscrever, ativar o sininho das notificações, fazendo o borogador tudo que eu sempre peço, o vídeo já começou, vamos para a primeira semente, que é trabalho, deixa eu ver se eu escrevi certo, tudo minúsculo pessoal, trabalho, pronto, assim, desse jeito, criar o mundo, vou ensinar para você direitinho, como é que você vai chegar numa vila linda e maravilhosa, vou ensinar assim, com essa visão, vamos voando aqui no Criativo, você vê que tem um rio, você não vai seguir nem um rio, você vai seguir a direção oposta do rio, tá vendo essas abóboras aqui? Segue assim, ó, na direção dessas abóboras para lá, de costas para o rio, tá vendo? Ó, só seguir reto, que lá na frente você já vai encontrar um ponto de referência aqui, esse rio. Encontrou esse rio, você segue pelo caminho da esquerda, a sua esquerda, só seguir o rio que você vai chegar aqui perto de uma vila. Gente, hoje são duas sementes, um pouco simples, mas porém, caso você queira bagunçar, só se divertir nessas vilas, nessas cities assim, elas servem bem. Aqui ó, tem uma vila linda e maravilhosa, que saudade de jogar esse jogo, parece que nem jogo, mas eu jogo sim, mas é uma saudade de jogar real, sabe? Sei lá, não sei o que eu tô falando, mas é tipo isso, sabe? E tá aqui a nossa primeira seed, pessoal, bem simples e fácil de chegar. Agora vamos para a nossa segunda seed, que a semente é diferente, tá? Deixa eu mostrar pra vocês a segunda semente. Boneco! Vamos descobrir como a gente vai chegar em outra seed aqui nesse mundo. Vamos voar, aqui ó, mais uma vez temos o rio, não vamos seguir a direção do rio, vamos seguir a direção da floresta. Aqui ó, o rio tá pra lá, você segue pro lado oposto. Aqui por esse ladinho mais aberto da floresta, sabe? Aqui ó, por esse campinho aberto aqui. Só seguir reto que você vai encontrar um pântano. Encontrou o pântano? Continua seguindo reto? Que você já sabe o que vai encontrar aqui, né? Já sabe quem você vai ver aqui nesse pântano, né? Claro que é ela, linda e maravilhosa, nossa querida estrela, a Jurema, que já saiu de casa e vai embora. Na minha opinião era pra ter um baúzinho dentro da casa da bruxa, porém não tem. Geralmente tem uma poção aqui dentro. Ou hoje é só água. A gente tá entendendo dentro da poção, se der errado eu vou pôr na minha. Mas, bem jeito, hoje foram só dois seeds, bem simples e bem rápidos, simples e fáceis de chegar. Coisa mal maluca que eu tô falando, mas acho que vocês entenderam. É, parece que é você que deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, o baroga do todo que eu sempre peço. Jurema vai ficar andando por aqui. E você vai colocar esse comentário no seu jogo para chegar até esses seeds maravilhosos. Até o próximo vídeo, galera. Tchau!